Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com um vídeo mega especial. É uma parceria nova aqui do canal e vocês vão amar, porque vocês já estavam me perguntando e me pedindo pra me fazer algum vídeo ensinando como colocar essas benditas pérolas que tá em tudo que você vai comprar e você paga o olho da cara, né? E agora eu vim trazer aqui então pra vocês uma parceria nova e assim, o mais bacana de tudo, viu? Não pense que vocês não vão ganhar nada, vocês vão ter um mega desconto usando o cupom que vocês vão ter aqui disponível daqui a pouquinho que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a Fast Pet, que é uma loja que eles são especializados em tecidos termodinâmicos, em strass, em pérolas e eles lançaram, é exclusividade deles esse aparelho que você coloca a pérola, tá? Você não vai achar de outra marca, de outro lugar, é só deles, é exclusividade deles, eles fizeram esse aparelho pensando no quê? Pensando na gente, né? Na gente que não tem força, porque esse aparelho, a hora que chegou, eu fiquei besta com o peso da caixa, eu falei, oi, acho que não, acho que esqueceram de pôr o aparelho dentro, gente, pensa no aparelho leve, é muito prático, a gente coloca as pérolas com uma mão só, é muito prático, eu vou mostrar aqui pra vocês, mas olha, é uma coisa incrível esse aparelho, tá? Eu sei que tem muita gente que vai falar, ah, mas a gente queria alguma coisa pra balancinho, gente, é sério, vocês não tem noção, perto da balancinho, o peso disso, não tem nem comparação, vocês veem aqui, quando eu gravo o vídeo aqui pra vocês, o sofrimento que é pra usar balancinho, a gente tem que ter força, até, às vezes, até, sabe, tipo, você até dá uma cortada no vídeo, porque tem que ter força, e no meu caso, que ela não é presa em nada, a minha balancinho, gente, você tem que ter força, é muquei, tem botão que eu não coloco, tem alguns botões de pressão que eu não coloco, eu peço pro meu marido colocar, porque ele tem a força, então, não adianta, precisa ter força, e com isso, vocês não tem noção, a praticidade de colocar as pérolas com esse aplicador, que a FastPass desenvolveu, pensando na gente, né, que não tem força, porque mulher não tem força, eu não tenho força, então, eu vou mostrar agora pra vocês, tá? Eles me enviaram, então, uma caixinha, na verdade, duas, por isso que não tá nem fechando, veio super bem embaladinha, mas eu não aguentei, eu tive que abrir, tá? Então, aqui, olha, é o aplicador de pérolas, então, eles trabalham com 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros e 8 milímetros. Este kit aqui, vem o aplicador e mais 500 pérolas facetadas de 6 milímetros com o grampo. Aí, vocês não estão entendendo nada, mas eu vou mostrar o que é o grampo, o que é a pérola, eu vou mostrar tudinho agora pra vocês, tá? Mas só pra vocês entenderem, vem super bem embaladinho, chega super rápido, e nesse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês como comprar entrando no site deles, tá? Então, olha, não tá fechando? Porque eles me enviaram, então, uma caixinha a mais. Então, vem assim, super bem embaladinho. Gente, é que no vídeo não tem como vocês terem noção do peso disso, é muito leve. Este daqui que é o aparelhinho que a gente vai usar pra aplicar as pérolas. Olha, dá até pra fixar ele, tá vendo que ele vem com os furinhos aqui, dá pra você fixar ele, se você quiser, em alguma superfície. Mas não tem necessidade, porque ele é ideal pra gente colocar... Deixa eu tirar o zoom. Ele é ideal pra gente colocar nas peças. Gente, fora... Não, tô falando sério, é muito leve. Tô quase pesando ele, só pra vocês terem noção. É muito leve, muito levinho, muito prático. Então, vem ele, vem o aparelho, vem o manualzinho ensinando como usar, e não tem... Gente, é muito simples usar esse aparelhinho. E aí, neste kit, vem, então, pelo aplicador de pérolas, 500 pérolas. Aí, temos a pinça de silicone de 5 milímetros. E temos aqui, olha, uma chavinha, que é pra você tirar aqui, tá? É como se fosse as matrizes, olha. E aí, tem as matrizes de 4 milímetros, de 6 milímetros e de 8 milímetros. E tem a pinça. A pinça, vou mostrar aqui pra vocês, olha. Tá aqui a matriz, tá vendo? Aqui tem a rosca, que vai na parte de cima, olha. Aqui já tem uma matriz, está com uma matriz aqui. A matriz de 6 milímetros, que está aqui, tá? Então, aqui já tem a matriz. Você vai colocar ela aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que funciona a matriz. A matriz, olha, é uma pecinha onde você vai colocar a pérola. E a pinça são essas borrachinhas. Isto daqui, deixa eu focar aqui pra vocês. Essas pinças é o que determina, tá? O tamanho da pérola. Neste caso aqui, é uma pinça de 8 milímetros. Que é pra essa pérola aqui, olha. Ela é a maiorzinha, tá vendo? E aí, você então tem... Vem essas três matrizes e vem quatro pinças. Vem quatro borrachinhas. Que vem a de 4, a de 5, a de 6 e a de 8. Por que que vem quatro e só três matrizes? Porque esta pinça aqui, a de 5 milímetros, você vai encaixar na matriz ali de 6 milímetros. Que serve tanto pra 5 quanto pra 6. Isso que vem, então, três matrizes e quatro pinças. Porque a gente utiliza a de 5 milímetros, a gente utiliza na de 6 milímetros, tá bom? Dá pra usar nos dois. Mas, não fiquem com dúvidas, porque neste panfletinho aqui que vem junto, tá explicando tudo, tá vendo? Olha, já vem explicando tudo certinho. Então, dá pra você utilizar todos esses tamanhos de pérola. E legal, que eu vou mostrar aqui pra vocês, que não é só pérola, tá? Pérola, pérola. Se vocês olharem, olha... Olha o brilho. Ela é toda... Ela não chega a ser aquelas pérolas redondinhas, igual aquela que eu acabei de mostrar pra vocês. Foca. Ela tem um brilho maravilhoso. Então, eles me enviaram, olha, várias. Olha isso. Parece um globo, gente. Olha isso. Brilha demais, tá? E vocês sabem uma coisa que eu fiquei super assim... Nossa, eu falei, nossa, que bacana. Porque aí vem esses ganchinhos também, ó. Tá vendo? São os grampos para pérola. Nossa, tem 510 peças aqui. Olha a quantidade. E as pérolas, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou pegar a maior, que assim vocês conseguem visualizar bem no vídeo. Elas não são furadas. Elas são inteiriças, tá vendo? Olha. Elas não são cortadas. Elas não têm furo. Ó. Então, você vai fazer o furo e vai encaixar esses grampos aqui, que é o que vai fixar. Ele fica tipo, na roupa, ele fica tipo um rebite, tá? Eu já até mostrei aqui pra vocês tecidos, assim. Olha, o grampo. Deixa eu focar aqui pra vocês. Tá? O grampo, você vai sempre colocar nesta parte aqui de baixo. Nesta parte aqui de baixo, tá vendo? Do seu aplicador de pérolas. O grampo vai sempre aqui. Deixa eu mostrar aqui de novo pra vocês o grampo. Vocês estão vendo? Ó. Ele vai de pezinho assim, olha. Eu coloquei um zoom pra vocês conseguirem ver, porque ele é bem pequenininho, tá? E o grampo é pra todos os tamanhos de pérola. Então, não tem um grampo pra 5mm, um grampo pra 6. Não tem necessidade. É um grampo pra todos os tamanhos de pérola. E aí, a pérola não tem furo, elas são inteiras. Isso é mostrando tudo pra vocês, como funciona, o que vem. Mas não se preocupem que o próximo vídeo eu já vou vir aqui com um DIY pra vocês, ensinando como usar e como aplicar as pérolas, tá? Gente, mas vale muito eu ressaltar aqui a leveza desse aparelho, porque ele é muito leve. Olha só que bacana. Aí, pra você aplicar, você vai colocar aqui o ganchinho e a pérola você coloca aqui e ela fica presinha aqui, né? Então, quer ver? Deixa eu pegar uma pérola só pra vocês conseguirem entender o que eu estou falando. Ela fica ali fixa. Não tem o problema dela cair, quer ver? Olha que bacana. Como eu disse pra vocês, essa pérola aqui é uma pérola de 6mm. Olha, ela é inteira, tá vendo? E olha como ela tem esse brilho, ó. Ela é muito brilhante. Então, você vai pegar a sua pérola, ó, e você vai encaixar aqui, tá vendo? Ela fica presa no silicone. Aí, você vai colocar aqui o ganchinho com as pontinhas viradas pra cima nesse buraquinho aqui. Ó, tem um buraquinho. Aí, você vem aqui, ó, coloquei. Pronto. Já está ali. Eu vou fazer uma... Eu vou colocar uma pérola só pra vocês verem como é simples e como não precisa de força. Então, olha, eu peguei um pedacinho de tecido aqui. Lembrando que a pérola tá na parte de cima. Então, você sempre lembre disso quando você for fixar a pérola. Você coloca o tecido virado pra cima sempre. Aí, você vem aqui, olha, coloquei o tecido ali. Você aperta este eixo até um pouquinho assim embaixo, tá vendo? Depois, você vem aqui com esta alavanca, olha. Gente, olha isso. Olha isso. Preguei. Vocês têm noção? Com uma mão. Não, não. Com uma mão. Olha isso. Olha como fica perfeita a pérola. Deixa eu focar aqui. Olha, olha do outro lado como fica. E olha, vou puxar pra vocês verem. Olha isso. Tô puxando forte, ó. Vai rasgar o tecido e eu não vou arrancar a pérola. Olha isso. Fica muito forte. Fica bem fixo, ó. Tá? Do outro lado, olha o acabamento que fica. É como se fosse um rebite. E vocês viram que eu fiz tudo com uma mão. É brincadeira? O negócio é muito leve, tá? É muito leve. Gente, eu tô falando aqui pra vocês porque eu realmente fiquei impressionada com este aparelho. Por favor, vamos pedir aqui. Vamos hashtag FastPet fazer aí pra gente todas as matrizes de botão com este tipo de aparelho. Porque, gente, eu tô falando. Com este aparelho, é muito leve. Acabou pedindo as coisas pro marido. Não precisa mais. A gente faz as coisas sozinha. Eu fiquei impressionada. Ele é muito leve. Ele é muito prático. Você faz tudo com uma mão, tá? Isso é o mais bacana. Outra coisa que é bacana desse aparelho. Você consegue pregar uma pérola do lado da outra, tá? Que você não consegue fazer com outro tipo de aparelho. Você vai ter que ter uma distância. Essa não. Você vai conseguir colocar uma pérola do lado da outra. Por quê? A hora que eu vim aqui com a outra pérola, ele vai empurrar essa pérola pro lado, ó. E eu consigo colocar aqui bem do ladinho uma da outra. E dá pra você fazer trabalhos incríveis fazendo isso. Outra coisa que dá pra vocês fazerem também, eu vi até um vídeo na internet em sapato. Por quê? Como ela tem o braço longo, dá pra você enfiar em superfícies, sabe, pequenas. Inclusive, eu vi até um vídeo em sapato de bebê, colocando as pérolas. Vocês têm noção que dá pra colocar em sapato de bebê? Gente, eu vi um All Star deles também. Já quero. Eu tenho um All Star aqui em casa feio. Vamos customizar. Vou fazer várias customizações com vocês com este aparelho. Estou chocada com este aparelho, com a praticidade dele. E aqui, olha, eu vou mostrar então pra vocês como tirar, olha, a matriz e trocar, tá vendo? Eu vou colocar assim pra vocês verem. Ela tem uma borrachinha preta aqui em cima. Deixa eu focar. Tá vendo essa borrachinha preta? Que essa borrachinha preta, na verdade, é pra quando você for pregar a pérola, que você vem aqui com o eixo, ó. É só pra quando ela subir, não estragar aqui a sua prensa de pérola. Então, olha, eu vou tirar aqui pra vocês verem, olha. Olha, então eu venho aqui pra trocar a matriz. Esrosqueia com a mão mesmo. E aí, você vem aqui e coloca a matriz que você quer, ó. Você empurra, então, deixa eu ver se tá focando aqui, né? Ó, você empurra pra baixo. Coloca a borrachinha preta aqui. Vem aqui com a sua matriz e só rosqueia. Olha, pra ser franca, eu nem uso aquela chavinha. É que como o meu marido tava vendo como ele ficou... Meu marido ficou impressionado, ainda ele brincou. Agora você não vai precisar mais de mim. Ele foi trocar pra ver como era e ele usou a chavinha. Mas eu já tinha testado, trocado tudo e eu não uso a chavinha. Vou com a mão mesmo, porque dá super certo. Já troquei a matriz. Coloquei pra matriz das pérolas de 8 milímetros. E o bacana é que essa de baixo você não precisa trocar, porque a gente sempre vai usar a mesma. Você só troca de cima. E olha isso, pronto. Já trocamos, tá vendo? Sem força. E olha o peso disso, tô falando. Olha o peso disso. Deixa eu ver só pra... Ó, olha isso. Gente, com o dedo. Ela é muito leve. Tô falando. Mano, vocês vão fazer qualquer coisa com essa máquina aqui que eles inventaram. E é sério, gente. A gente precisa de uma dessa pra colocar botão, pra fazer as coisas aí, porque ela é muito leve. Eu adorei. E, então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra me falar pra vocês sobre a máquina. É... Bom, eu acho que é isso. Ela é muito simples de usar. Não tem truque, não tem segredo. Muito simples. Mas no próximo vídeo, eu vou vir aqui fazer um DIY com vocês. Um, não. Então, vários, porque eu já tô com várias ideias aqui de fazer, sabe, customizações com esse aparelho. Pra quem faz artesanato, gente, ideal. E agora, vamos falar, então, do cupom de desconto. As leitoras do Alfinetadas da Moda vão ter um cupom de desconto de 10% de desconto, tá? Então, você vai ter 10% de desconto na compra. Se você for comprar só a máquina, só o aplicador de pérolas, você já tem 10% de desconto. Se você comprar o kit, porque tem kit lá. Se você comprar o kit, você também vai ter 10% de desconto. E você vai ter que usar o cupom, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela pra vocês, que é ALFINETADAS10. Tudo maiúsculo, tá bom? Então, Alfinetadas10 e você já ganha os 10% de desconto no seu aplicador de pérolas, que é show. Super indico. Vocês sabem que eu só trago aqui pra vocês o que realmente eu acho que vale a pena. E assim, eu tenho recebido muitos pedidos ensinando como colocar este tipo de pérola. Na verdade, falaram até pra mim que era rebite. E eu não tinha visto o tanto que eu fui procurar na internet, me informar, pra saber como funcionava e trazer aqui pra vocês. A Fast Pet me enviou esse aparelho. Eu me surpreendi demais com a qualidade. Gente, é sério. Vocês não têm noção. É que no vídeo vocês não conseguem pegar. Porque se vocês pegassem, vocês iam ver a qualidade do negócio, do trem. É muito bom. Eu tô falando pra vocês. Vale a pena. Pode comprar que é super de confiança. Chega super rápido. Se não fosse bom, eu não estaria aqui indicando pra vocês, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou me enviar por e-mail. E agora, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do site. Que lá no site tem muita coisa. Tem cola, termodinâmicas, que dá pra você usar em qualquer tecido. É muito bacana. Os strass que eles trabalham, é tudo qualidade. É, nós, sabe? Coisas de qualidade que vai durar. Então, isso é muito bacana. Então, eu vou mostrar agora um pouquinho pra vocês do site deles, tá? Então, vem comigo. Então, pessoal. Olha aqui o site deles. Tá vendo? Deixa eu tirar o zoom, né? Olha o site deles. Você vai entrar. Tá vendo? Eles têm WhatsApp. Se vocês ficarem com alguma dúvida, eles têm Face, Instagram. Eles têm blog. E no blog deles, eles voem muita dica. Ó, vou até clicar aqui pra vocês, no blog. Pra vocês. Olha, tem muita dica. Tem até dica de como calcular o preço dos seus produtos. É muito bacana. Eles têm uma estrutura muito legal. Ó, lançamentos, tecidos. Tá? Tem muita coisa legal mesmo no site deles. Vale super a pena vocês darem uma olhadinha. Então, aqui tem, olha, tecidos que eu falei que eles trabalham. Glitter, extrase, metal, molde. Aqui os kits. Eles vendem por atacado. Então, se você tem loja, também vale super a pena você dar uma olhadinha. Porque eles vendem de atacado. Aqui do lado, olha, as pérolas. Mas aí, você vem aqui, olha, e você clica aonde você quer. Olha, pérola fácil. Tá vendo? Então, você clica aqui que, ó, você vai vendo todos, tudo que eles têm aqui. É muito bacana. Ó, tá aqui. Eles, o mais legal, eles parcelam, tá? Então, eles parcelam. Olha aqui os grampos, as pérolas. O tamanho que você quer de 6 milímetros. Ó, vem 500 unidades. Vocês têm noção disso? É muita pérola. Dá pra fazer muita coisa. Então, o site deles é esse daqui, tá? É só você clicar aqui em cima, ó. Deixa eu colocar no site pra vocês verem. Ó, é www.fastpet.com.br. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode falar direto com eles pelo WhatsApp. Olha aqui, aplicador de pérola sem costura e sem cola, tá? Muito bacana. Olha aqui o trabalho que eu falei no tênis. Eles têm a fotinho aqui. Mas, é muito bacana. Dá pra gente fazer muita coisa. E no próximo vídeo, então, a gente já vai fazer uma customização aqui com o aplicador de pérolas, tá bom? Bom, pessoal, então, qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode enviar direto pra eles, que eles respondem vocês super rapidinho, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês no próximo vídeo, que a gente vai estar fazendo, então, a customização aqui com este aparelhinho aqui maravilhoso. E aí, eu espero que vocês tenham gostado.